Em Nenhuma Escola Em Psicologia Numa faculdade ele não possui Nunca foi aluno, mas foi professor Ainda criança ele ensinava entre os doutores Não fez residência de cirurgia, porém ele opera Em qualquer doença especialista e sabe demais Cura diferente, sem usar remédio não deixa se tomar Ele só ordena a enfermidade, não suporta e sai Não custou direito, mas adivocou Não fez nutrição, mas alimentou Cinco mil pessoas, deu comida boa, tanto que sobrou Não fez medicina, citomologia Mas curou o enfermo e fez cego ver Cura no passado, cura no presente, quando o homem crê Não estudou ciência, mas um cientista não conhece tanto Não foi pescador, mas mandou lançar a rede no mar Veio tanto peixe e os seus discípulos se adivinharam Tiveram receio que a malha da rede pudesse rasgar Não foi jornalista, mas o seu discurso atraiu a muitos Chegaram a dizer que ninguém jamais como ele falou Esse personagem de quem me refiro é o mestre dos mestres É o Nazareno, Jesus Cristo amado, nosso Salvador Não custou direito, mas adivocou Não fez nutrição, mas alimentou Cinco mil pessoas, deu comida boa, tanto que sobrou Não fez medicina, citomologia Mas curou o enfermo e fez cego ver Curou no passado, cura no presente, quando o homem crê Curou no passado, cura no presente, quando o homem crê